Salve, salve galera do nosso canal Kizikama Games que puder deixar aqui o joinha para fortalecer Muito obrigado, obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores Hoje eu trouxe aqui para vocês mais uma gameplay, desta vez aqui com caminhão pipa Esse é o caminhão pipa, quem não conhece o caminhão pipa é aquele caminhão que transporta água no nordeste O pessoal lá com a seca, então vamos estar transportando água aqui para o pessoal aqui no nordeste Vou estar saindo aqui desse posto aqui, posto artesano e aí vamos lá para o povoado levar água Abaço amigo Micael, Urbano, Regilote, Amaury, Júnior, nosso amigo Vicente, o Danadinho, o Mostro Sagrado, Elton, Igor e os demais obrigatórios de azeite Sejam bem-vindos e vamos dar início aí a nossa jogatina, beleza? A viagem aqui é bem curtinha, é no povoado, né? Vamos lá? A viagem aqui é bem-vindos e 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 vamos lá?